Olha aí, fiel torcedor do Corinthians, a escalação do técnico Mano Menezes para o jogo contra o time do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo às 9 horas da noite, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. Jogo muito importante para o timão no Campeonato Brasileiro. Dá uma olhadinha na escalação do técnico Mano Menezes, fiel torcedor. Cássio no gol. Bruno Mendes na lateral direita. Lucas Veríssimo e Gil na zaga do Corinthians. Na lateral esquerda, Fábio Santos. No meio campo do Corinthians, Gabriel Moscardo, Maicon, Renato Augusto e Matias Rojas. E no ataque do Corinthians, Wesley e Yuri Alberto. Essa é a escalação oficial do técnico Mano Menezes para o jogo de hoje. Jogo às 9 horas. Para quem não vai na Neo Química Arena assistir esse jogo pessoalmente, vai poder assistir pelo canal Premiere da TV Globo. O que você achou da escalação do técnico Mano Menezes? Comenta aqui embaixo. Tamo junto. Vai Corinthians! Se você é corinthiano, é bom, Betão? Demais. Vamos ao passo a 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 passo Obrigado.